Eu hoje trago para vocês uma curiosidade dos liquidificadores Valita da linha Itália. Então o que ele tem de diferente? Isso aqui já é o Firenze, já mostrei inúmeras vezes o Firenze aí. Mas esse é um Firenze da primeira série, mas ele é diferenciado. Todos os modelos Firenze, desde o primeiro até o último modelo, que é esse aqui, com a serigrafia em verde metalizado e laranja, eles saíram com esses botõezinhos brancos. Olha a diferença desse aqui. Então ele saiu com a escrita aqui, a logomarca Valita, e os controles em azul petróleo. Então isso é uma curiosidade que eu sempre quis trazer aqui para vocês no vídeo. Esse liquidificador é um mistério. Segundo um amigo meu, que é colecionador, que por sinal esse liquidificador era dele, era de uma única revenda, que foi feito exclusivo. Eu não sei. Então eu vou deixar aqui o vídeo e pedir, se algum de vocês aí tiver em casa, esse liquidificador com essa configuração, que deixe nos comentários. Então a título de curiosidade, para não passar só como curiosidade, eu vou fazer um suco de acerola agora. Então vamos bater nele e ver como é que ele vai se comportar. Lembrando que ele é bem antiguinho, tá? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui uma xícara e meia de acerola e duas xícaras de chá de água. Vamos ver se essa coisa diferente aqui bateu. Vamos lá? Vamos não pulsar primeiro? Como é que elas estão congeladas, tá? Vou fazer uma xícara e meia de acerola. Vamos lá. Então são uma, duas, três, quatro, cinco e puxar. Vamos ver se ele bateu. Eu estava escutando barulhinho de semente aí, mas pode ser porque a lâmina deve estar gasta. Até que pela idade do nosso tiozinho, ele até que moeu bastante. Então está aí. Título curiosidade, um liquidificador diferente da Valita. Modelo Firenze, linha Itália, com essa configuração. Então aqui é petróleo, os botões também azul petróleo. E foi da primeira série isso aqui. Porque a primeira série que saiu com a serigrafia azul petróleo. Esse aqui foi da última série. Último ano de fabricação desses liquidificadores da linha Itália. Aí teve ele o Paris, o Firenze, o Roma. Eu não lembro se teve o Milano com essa configuração. Acho que teve sim com o Copo PP. Então está aí, gente. Quem gostou do vídeo, gostou da curiosidade aí do liquidificador Valita, modelo Firenze, deixe nos comentários. E quem já viu ou teve esse liquidificador com essa configuração aí, também deixe aí nos comentários. Ok, gente? Quem gostou, não joinha aí.